Oi, meu nome é Lala Dala e essa é a primeira vez que eu gravo o processo de um desenho meu. E eu sei que normalmente nesse tipo de vídeo as pessoas não falam, só mostram o processo, mas esse é o meu canal e eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu sei também que existem milhares de pessoas por aqui com a técnica muito mais avançada que a minha, mas eu acredito que pra eu evoluir mais, eu preciso me mostrar um pouco mais. Mas durante o vídeo eu vou fazer alguns comentários também, mas se você não quiser ouvir é só mutar e botar uma música aí. É isso, valeu! Essa é a minha versão das personagens do Clube das Lynx. Eu comecei com o esboço no papel, que eu não gravei porque foi no papel, e por cima dele eu fui moldando melhor os corpos e os rostos das personagens, baseado nessa imagem de referência que tá aí em cima. Eu mudei pouca coisa nas poses, são praticamente as mesmas poses, eu só coloquei as personagens mais juntas, mais próximas umas das outras, e eu fiz os rostos diferentes, porque no meu estilo os personagens costumam ter rostos bem diferentes uns dos outros, então eu fui criando ali na hora o que eu imaginei pra cada personagem. E ficou bem diferente, assim, do original, porque no original elas têm o rosto muito, muito parecido, mas sem shade, só comentando. Eu costumo falar que os meus desenhos têm muitos defeitos, mas uma coisa que eu tenho de vantagem em relação a outras pessoas é que pelo menos os rostos eu consigo fazer diferente. Bom, eu coloquei... Fiz ali cores diferentes pra cada uma, pra diferenciar mais fácil. Em outra camada, pra facilitar também a visualização, eu fiz o rascunho das roupas e dos cabelos. As roupas também eu mantive bem próximo do original, mudei só alguns detalhes, então nem considero um redesign, foi só uma leve adaptada ao meu estilo, a como eu faria se fosse eu que tivesse criado. Bom, quando a gente era criança e assistia esse desenho, cada pessoa era um personagem, né? Eu era a Flora, e vocês? Eu sempre... Em todos os desenhos animados, o personagem que eu mais gostava sempre era o de verde ou o das plantas. No caso da Flora, ela usa roupa rosa, mas ela é das plantas, então eu tô bem em conta. Em todo desenho, o meu favorito era esse. Na Caverna do Dragão era o Presto, nas Superpoderosas era a Docinho, e por aí vai. Meus rangers favoritos sempre era o Power Ranger verde. Enfim, eu gosto muito de verde. Bom, aí eu já comecei a fazer as linhas por cima, né? A arte final, ou Line Art. Adicionando mais alguns detalhes, e esquecendo de outros, que eu só fui lembrar no final. Eu quis colocar umas sardinhas, umas sardas, na Bloom, porque eu achei que ficaria fofo. Coloquei uns detalhes mais parecidos com o Flor na roupa da Flora, uns parecidos com o Raios de Sol na da Estela, e uns parecidos com o Fogo na Bloom. Coloquei pintinhas no rosto da Flora, porque achei que ficaria fofo. e eu gosto desses elementos que diferenciam melhor o corpo das personagens, sabe? Eu gosto de colocar sarda em um personagem, pintinhas em outro, por aí vai. A técnica... A técnica foi a... A técnica foi a que eu não sabia direito como fazer, porque, não sei, achei que fazer esse chapéu, esse gorro, sei lá, que ela usa, ia ficar estranho, então no começo eu tentei dar uma mudada nele, mas ficou mais estranho ainda, então eu acabei deixando mais próximo do original. Ah, sim! E outro detalhe, é que eu coloquei orelhinhas pontudas nelas, coisa que elas não têm no original, mas assim, eu sempre que eu desenho fada, ou alguma criatura assim parecida, eu coloco orelha pontuda, não consigo deixar sem orelha pontuda, gente, acho muito legal fazer, então... então eu tive que fazer nelas. Agora, a parte do colorido... eu peguei as cores originais em quase todas, adicionei uns detalhes de maquiagem... Ah, sim! E uma coisa que eu amo, glitter! Glitter! Glitter, pra mim, é muito importante. Glitter é essencial. Já dizia Gilberto Gil, quanto mais purpurina, melhor. E quem sou eu que eu contrariar Gilberto Gil, né, gente? Adoro glitter! Quando eu tenho a oportunidade de colocar glitter em um desenho, eu vou colocar muito glitter, pode ter certeza. Para a flora, eu achei que a cor original da pele não estava combinando tanto com o meu... com as pinturas que eu geralmente faço, então eu coloquei a cor um pouco mais fechada, um pouquinho mais morena. Achei que combinou com ela. adoro, sempre adorei o cabelo da flora, achava muito legal. O colar dela eu fiz um pouco mais parecido com planta. Ai, gente, o azul da roupa da Bloom, com o vermelho do cabelo, é uma coisa muito satisfatória de se olhar. Aí tu vê a série da Netflix, eles botam a menina com cabelo laranja e a roupa vermelha. Que coisa horrorosa de se olhar. É tipo, sei lá, dói meus olhos. Horrível, horrível, horrível. Péssima escolha de design. Aliás, as roupas todas daquela série, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma série com roupas tão feias. Coloquei uns glitterzinhos no rosto da Estela, achei que combinava com ela. Coloquei esses cílios meio anos 60 também, que achei que combina com a coisa ali do sol. Ah, sim, a Estela também, eu fiz ela mais bronzeada que no original, que eu achei que ia combinar com ela. Ah, agora a Layla. Layla eu adoro, porque já sabe, né, é verde, adoro verde. Pena que não apareceu muito da roupa dela aí no desenho. Assim, essa composição, eu acho que as três primeiras, as três da frente, ficaram bem legais, mas as do fundo, eu não soube muito bem encaixar elas, então não ficou tão bom. A musa, eu achei que a cor original dela estava meio rosa demais, aí eu deixei menos rosa no meu desenho. Sei que você vai querer ser uma de nós. Glitter, 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 glitter. Eu já falei que eu amo glitter, né, gente? Eu amo glitter. glitter. Para a Tecna, eu coloquei uma maquiagem bem mais limpa e mais dura. Até o glitter dela, eu tentei fazer um pouco mais duro, mas nem deu para perceber. Eu usei a ferramenta de pixel, mas assim, nem fez tanta diferença, não. Se tivesse um pincel tipo, quadrado, eu faria quadradinho, sabe? Mas não tem esse pincel ali, ou se tem, eu não sabia e não ia ficar procurando na hora. Eu já estava num desespero com esse desenho, achando que estava demorando demais. Agora, agora é a parte tensa. A parte das asas, meu bem, foi a parte mais tensa. Por isso que eu deixei por último. Vocês acharam que eu tinha esquecido as asas? Não, é porque eu estava deixando por último, justamente porque eu estava com medo de fazer as asas. Foi uma bagunça para fazer essas asas? Tem tanta camada aí. Não sei nem explicar para vocês, eu também não quero nem lembrar. O importante é que agora já está pronto, eu posso olhar isso aí sem me preocupar, mas na hora que eu estava fazendo, nossa senhora, foi um medo, viu? Mas no final nem foi tão complicado assim e deu certo. Assim, asa é bem difícil de desenhar, asa de fada. Bem difícil. Mas olhando ali a referência na pose, até por isso eu quis pegar uma pose ali meio que já pronta, porque se eu fosse criar uma pose para eu encaixar para eu encaixar as asas numa pose criada ia ser muito difícil. Bom, e foi isso. Desenho aí finalizado, tomara que vocês tenham gostado. Foi a primeira vez que eu desenhei essas personagens. Nossa, que me marcaram tanto e que eu sempre tive vontade de desenhar. Acho muito legal o design delas. bom, é isso, acho que eu já falei é isso antes, mas é isso e até mais. Se vocês tiverem sugestões de outros desenhos que vocês gostariam que eu fizesse a minha versão, é só falar. E nos vemos por aí.